Olá pessoal, estamos de volta e eu quero falar de uma coisa que eu fiz quando eu estava fazendo o curso de elétrica e quando fiz o curso de eletrônica também esses trabalhinhos de bancada tem um transformadorzinho, esse transformadorzinho que eu comprei é um transformadorzinho de micro-ondas, ele é apenas 27 volts ele não tem, ele tem 3 entradas aqui, tá vendo? esses 3 terminais aqui, 1, 2 e 3, nesse terminal do meio não tem tensão aqui, não tem entrada, não tem alimentação a alimentação entra nesse aqui e nesse aqui, ele é apenas 127 volts, conforme está marcando aqui na etiquetazinha dele, ele é apenas 120 volts beleza, o que nós vamos fazer com esse camarada aqui? dei 10 reais nesse aparelhinho aí, dei 10 pontos nele aí, na época, né? beleza, vou montar uma fonte pra você de alimentação usando esses componentes aqui, ó você pode fazer, você vai na rua compra um transformadorzinho desse barato ou você tira de uma placa isso é apenas pra você conhecer como é que funciona ó, eu liguei eu liguei, vou mostrar pra vocês que tá entrando tensão aqui nesse terminal, vamos lá 200 volts vou deixar na escala de 750 tá, ó escala 750, vamos ver se tem tensão? tem, ó lá consegue ver? visualizar na tela? 120 volts conseguiu ver? agora eu vou ver nós vamos ver agora o que tá saindo já aqui ele tem, ó todos esses terminais ó, esses laterais aqui menos esse do meio tem que sair tensão deixa eu ver quanto tem de tensão aqui ó lá 25 volts tá vendo? a diferença desse desses dois pontos aqui pra esse de lá é esse aqui, ó mas não não vai funcionar é apenas uma indução aí falsa aí vamos ver quanto que tem o outro terminal aqui esse 3 volts tá vendo? então nós vamos nós vamos fazer uma fonte de alimentação com esse rapaz aqui, ó com esse terminal aqui, ó ó está dando 25 volts meu amigo você pode observar eu vou colocar na escala de tensão de tensão contínua aqui embaixo pra ver se vai dar os mesmos 25 vamos lá não Deus, ó ó você não tem leitura de tensão aqui mas se você voltar lá se nós voltarmos aqui eu vou voltar na escala de 200 a tensão é baixinha ó vai dar até um pouquinho mais alto tá 25,2 é a tensão de saída que eu tenho aqui deste lado aqui, ó do transformador aqui nessa parte de cima aqui, ó está entrando 127 volts e está saindo aqui no secundário aqui é o primário aqui é o secundário está saindo aqui 25 volts aqui 25 volts alternado alternado e está saindo aqui 3 volts com esse com esse modelo de tensão aqui em alternado você não consegue funcionar um componente eletrônico se eu ligar esse rapaz aqui de 24 volts se eu ligar ele aqui ele vai funcionar porque a tensão dele aqui não é não é contínua você pode ver que ele tem um símbolo de uma bobina ali a tensão dele que pode alimentar essa bobina pode ser alternada como contínua tanto faz se eu colocar esse cara ele vai funcionar mas se eu quiser alimentar uma placa dessa não irá funcionar porque uma placa dessa não funciona com tensão alternada funciona com tensão contínua ah Marco como que eu faço essa tensão ser alternada vou mostrar para você aí nós vamos no componente vamos no componente aqui posso tirar aqui posso tirar aqui dessa placa vamos tirar dessa placa aqui vamos lá ó vamos tirar um diodo desse aqui pelo menos tá um diodo vamos tirar um diodo aqui vamos lá tem que esquentar né se é que eu solteço não não desliguei não vamos lá então pessoal vou soldar um diodo aqui para mostrar para vocês como que vai mudar o comportamento da energia da tensão acho que alguns sabem claro né no canal aí tem uns colegas que sabem que eu vou fazer aqui agora esse ferro de soldar ele não é bom eu estou utilizando ele mas ele não é bom para esse tipo de aplicação ele é bom para dessoldar né ó primeiro que ele demora muito para está muito frio aqui está ventando e eu estou no balcão da porta da empresa eu não estou tentando eu vou soldar aqui por cima então pessoal eu tive que pegar um outro ferro porque aqui ele não serve para poder soldar ele serve mais para dessoldar o que eu fiz aqui ó eu vou vou te fazer uma demonstração para vocês aqui está entrando a tensão e eu te mostrei aqui que eu estou na escala de tensão alternada que o menino vai mostrar para você aqui ó eu estou na escala de tensão alternada tem esse tiozinho aqui e depois eu vou colocar na tensão contínua que tem esse traço e essa linha pontilhada beleza então eu estou na alternada está entrando 127 vamos ver quanto que tem de novo 25 agora vou manter aqui na mesma escala aqui para vocês ver como é que mudou a situação ó quanto que deu aí a tensão continua na escala alternada que eu estou usando caiu para 13.4 volts você viu né por que ela caiu porque agora com a presença aqui do diodo esse é um diodo retificador com a presença do diodo ela muda o comportamento aqui ela está dando 25 tá e aqui ela está dando 13 porque o diodo tem uma resistência e outro sim ele conduz a tensão apenas para um lado se eu medir aqui ó ó ela conduz apenas para um lado agora vou mostrar de outra forma que eu estou mostrando errado vou colocar na escala agora de tensão contínua na escala de 200 vou medir aqui ó o terminal de entrada ó não dá nada mas se eu colocar aqui ó ó lá ó deu 10 volts viu tá conseguindo ver a visualização mas ela deu um sinal de menos porque a ponteira mais que essa vermelha aqui está na na condição aqui ó de menos e a ponteira menos está na condição de mais é a saída da tensão aqui ó que é o sentido da saída para cima ó lá ó o sinal é menos mas se eu inverter a ponteira e colocar aqui ó o negativo é esse aqui e o positivo é essa ponta aqui ó pode ver lá ó os 10 volts está aparecendo e não tem o sinal de mais então aqui eu tenho a tensão contínua aí o que que acontece agora só que se eu colocar o componente para funcionar aqui ó esse é de 24 ó 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 tá vendo aqui ó ele até funciona porque ele funciona nas duas situações ó só que a tensão por que que ele ele tá se comportando assim a tensão é um pouco baixa para ele eu teria que colocar um de um de 12 volts para poder funcionar melhor né um de 12 volts se eu se eu agora nessa condição aqui eu criei um uma fonte de meia onda agora eu preciso de um capacito de um capacitor eletrolítico para fazer para poder filtrar a tensão vou tirar esse aqui da placa ó de 25 volts de mil microfarad farad vamos tirar ele aqui pode ir então pessoal nós vamos encerrar o vídeo aqui porque o espaço é 11 minutos que tem nesse nesse vídeo nesse cartão e vamos continuar no próximo vídeo para nós falarmos da da fonte né uma onda completa utilizando o capacitor valeu tchau